Muito ruim o atendimento, entendeu? Porque tem que melhorar muito ainda o transporte daqui de Manaus, entendeu? De péssima qualidade, que às vezes deixa a desejar, que às vezes o ônibus está todo dia lotado, as pessoas saem de manhã cedo, o ônibus super lotado, não senta. Começou com cinco ônibus, caiu para quatro e agora está três. Isso sem contar o fato, que eram ônibus normais, só de duas portas mesmo. Agora aumentou para cinco, tiraram os bancos. Quando chega lá nos maio, tudo mundo já dá igual um monte de sardinha numa lata. Andar de ônibus em Manaus é sinônimo de dor de cabeça e de transtorno. O usuário do serviço não vê melhorias nem investimento no sistema. A péssima qualidade dos veículos se soma à insegurança e à baixa fiscalização. A gente não sabe realmente o que está sendo feito com esse recurso, que é recurso público, que está sendo investido e que infelizmente a população não tem o transporte que deveria ter, de qualidade. O sindicato dos rodoviários aponta falhas no sistema. Em Manaus não cabe mais ônibus na cidade. Então, se não cabe mais ônibus, atende a demanda. A gente está falando de quantidade de ônibus. Em Manaus não cabe mais um ônibus na cidade, porque vai viver engarrafando tudo. Então, o que precisa é melhoria dentro do sistema, ônibus de melhor qualidade, ônibus mais novos. Na capital, ao todo, são 1.204 ônibus. Segundo a Prefeitura de Manaus, o serviço de transporte de passageiros é um dos mais caros aos cofres públicos do município. Em agosto, as empresas de ônibus declararam um gasto de 58 milhões de reais. A arrecadação foi de 38 milhões. A diferença de 20 milhões teria sido paga pelo município. E nós queremos enxugar essa rubrica, esse gasto que na pandemia chegou a aproximadamente 30 milhões por mês. Já diminuiu, já estamos com 22. A nossa meta é voltar ao patamar antes da pandemia, que era 13 milhões. O combustível, a folha de pagamento e a alta carga tributária estão entre os principais custos do transporte público. Agora, a Prefeitura quer fiscalizar os custos do serviço. E, para isso, lançou um aplicativo que vai fazer o registro das despesas de forma imediata. O sistema ainda está em fase de planejamento e não tem data para execução. Estamos concordando com isso aí, porém, a gente ainda não tem detalhes de que forma eles querem fazer. De repente, talvez, eles devam convocar a gente qualquer hora dessa, quando eles estiverem mais avançado o sistema deles.